Vamos falar hoje sobre o Clothipé do nosso Deftool aqui de Câncer, um personagem que eu tô ligado, né? Muitos jogadores ignoram ele, mas pra quem acompanha o canal sabe que eu defendo ele bastante porque eu consigo jogar de boas com o Deftool. Então nesse vídeo eu vou fazer uma review 2.0 apresentando aí onde que você pode jogar bem com ele, como jogar bem, quais são os banimentos, quais são as melhores estratégias pra utilizar com o Deftool despertado, né? E além do mais, apresentar pra vocês o que que ele muda e o que que ele pode agregar estrategicamente na sua conta. Vou mostrar algumas gameplays dele, tanto lá nos duelos sagrados despertado, como uma gameplay minha mesmo nos duelos galácticos sem o despertado armadouro. Pra vocês terem como padrão, olha só a situação do meu Deftool, ele tá até bem umpadinho. Então ele é um personagem que é bem barato de se utilizar e é bem fácil também de consumar. E não foge dos padrões de personagens de controle, né? É só acerto de status e speed. O que você precisa é disso no Deftool. Qual que é o diferencial do Deftool? O custo zero. Então, o Ayakos gasta 1 de energia, 2, né? Se você usar o combinho com o Shun. Então tem que separar 2 de energia para o Ayakos controlar 3 toda rodada. O Deftool não. Ele vai gastar zero de energia toda rodada. Então, se você tá querendo controle e não tem energia, ou gostaria daquela energia usar para alguma outra unidade que gasta energia, esse aí também é um diferencial do Deftool. Outro detalhe também, né? A maioria das vezes os inimigos escolhem ser silenciados e tomar um ataque em área do Deftool, que é o Shaba da Badá. Sendo que esse Shaba da Badá, ele causa o vento moderado nos inimigos, que é onde ele vai desacelerar os inimigos. Independente se ele tá com o Cosmo de desacelerador ou não, né? Porque a maioria dos jogadores usa o Cosmo de desacelerador, inclusive eu. Além desse Cosmo, vou deixar aqui sugestão para vocês, que é legal. Agora, com o Despertar da Armadura, que ele pode dar 2 Shaba da Badá na roda da 1, é... Cosmos de Debuff. Você pode deixar aí, então, um Jacinto, se você quiser reduzir o ataque dos inimigos, reduzir a cura, né? Tudo que tem multiplicador de ataque, você vai reduzir 20%, né? Vai dar 2 Shaba da Badá aí em área também. Ou você pode aumentar o dano da sua equipe com o Elfo de Sangue, beleza? Que ele vai reduzir aí 20%, né? Da defesa dupla dos inimigos. Ou se você quiser passar com que todo mundo, na parte da roda da 2, até mesmo na roda da 1, fique depois das suas unidades aliadas com o desacelerador, ele vai causar 2 desacelerador mais o vento moderado. Lembrando que se você usar o Elfo de Sangue e também usar o Jacinto, ele ainda vai usar o vento moderado. Querendo ou não, vai diminuir aí a speed dos inimigos. Então, é para cada vento moderado que tem, ele vai reduzir a velocidade em 5% dos inimigos. Então, vai tirar aí, muitas vezes, 20, 30 unidades que tem a velocidade aproximada que a sua. Porém, estão na frente, podem passar. Você pode passar na frente também. Vamos conferir aqui, só para vocês verem, né? Já tudo aqui em PT-BR. A armadura dele. A armadura dele, então, vai dar 3 pontos de velocidade para sua conta, que se torna independente se você está querendo usar o Death Toe ou não. A interação é que você despertar pelo bônus de pavilhão. Figueira de velocidade é muito importante. Se você, para parar de reclamar, né? Que você joga sempre depois. Não tem os SS aí, tudo dual speed. Então, é uma coisa que vai minimizar essa situação de você jogar sempre depois. Que eu sei como que é essa vida. IPV mais 500 pontos. As armaduras dele também. Como é igual do MDM, ele vai ter esses coraçãozinhos, né? Me falaram nos comentários, porque eles estão usando a mesma armadura do MDM. Não fizeram o estilo da armadura dele diferente. Ou é a mesma, não sei. Mas é igual a diadema dele aqui, se não me engano, é igual. Enfim, deve ter algumas peças é igual ou parecidas com o do MDM. Então, eles colocaram esses coraçãozinhos aí para ele, achando que é bonito. É referente aqui aos bônus. São bônus extremamente toscos para o Death Tool, como eu trouxe, né? Lá no servidor chinês, quando eu fui trazer minhas primeiras impressões. Então, ele tem ataque físico, não me interessa. Ele não causa dano, tá? PV é bom, né? Para ele ficar um pouquinho mais tank. Fiquei mais PV. Roubo de vida também é tosco. Ele não causa dano. Poderia ser muito mais efetivo. Acerto de status, já que, como eu disse para vocês, acerto de status e speed é o mais importante. Depois, você só quer sobrevivência. PV e defesa. Crítico de físico. Essa coisa não causa dano. Não precisa de roubo de vida, não precisa de causar crítico, não causa dano. E velocidade de 20, aí sim, beleza. É uma coisa muito importante para o Death Tool. Então, esses aí são os bônus que ele vai ter. Falando um pouquinho de build de Death Tool, eu acho ele interessante. Quando você quer jogar na frente do inimigo, principalmente na rodada 2, ou a partir do momento que o Death Tool jogar, todo mundo da sua equipe jogar na frente, é interessante você jogar, principalmente com o personagem de velocidade A e B nessa situação, que é quase certo que, talvez, na rodada 2, todo mundo da sua equipe jogue na frente. Isso aí é bem legal, tá? Outro detalhe também, ah, eu tenho personagens muito lentos. Ah, eu tenho um Anony, ah, eu tenho, por exemplo, uma Serafina, tenho um Oneiros. Graças ao Death Tool, quem tem velocidade parecida também, o seu vai jogar primeiro, né? Desde que o seu seja cosmado, né? Parecido com o inimigo. Se o, ah, o cara tem um Oneiros. O cara tá com Oneiros de lua nova, né? Fica difícil. Mas a maioria dos Oneiros é sem Speed, né? Pérolas de Naga aí e tal. Então, você tem chance aí de passar na velocidade do inimigo também. Então, ele vai trabalhar com essa estratégia de adiantar você na fila e silenciar ainda um inimigo. Só que assim, o inimigo que vai escolher, né? Ou ele entra pro caixão e perde todos os efeitos daquele unidade que ele poderia oferecer, até muitas vezes anulando os efeitos passivos, né? Então, tem essa situação aqui também que o inimigo vai escolher se exilar ou deixar aquela unidade inimiga, né? Do inimigo ser silenciado e ainda tomar um Shabadabadá que vai desacelerar todo mundo e mais o efeito do Cosmo de Central, né? Se for, por exemplo, um debuff, vai debuffar todo mundo. Ah, se você não tá afim de debuff, queria dar mais sobrevivência pra ele, que é a segunda opção, o Mandala seria aí uma ótima opção, né? Uma chama Eterna, se você tem aí galera que tem ataque cósmico, alguma coisa que dê mais velocidade pra ele, seria interessante também como segunda opção, se você não quiser ele com o Cosmo Central de debuff, tá certo? Então, estrategicamente, seria isso o Death Tool. Agora, eu vou ficar falando Death Tool e Death Tool toda hora, galera. Agora, vamos falar das interações que ele tem aqui com algumas unidades em Sanctuary. Coisas que você pode jogar com ou evitar de jogar com ou contra, tá? Então, vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Por exemplo, o Yogi aqui tá representando os controles dos inimigos. Tirando exílio, né? Tipo o Ayakos hoje no meta. Enfrentar controle, a gente tem aí é muito Camus, além do Ayakos, né? E principalmente a Seraphina, congelou, ele fica na forma de pêssego. Isso irrita demais a forma de pêssego do Death Tool. É muito ruim a forma de pêssego dele. Ele não causa um dano decente, deveria causar. Eu acho que é um desperdício, né? De termos aí um controle com um dano legal. Esses 500%, mais quantidade de vento moderado. É muito ruim. Eu nunca vi ele causando dano nenhum. Então, ele na forma de pêssego é muito ruim. Então, quando enfrenta controle, os inimigos vão lá, controla ele ou controla aleatoriamente, igual é a Seraphina e o Camus Divino. Acaba que ele fica na forma de pêssego e você perde aí o seu controle. O Xun Divino ou Purificadores, o legal do Death Tool é que ele silencia na ação da unidade inimiga. Então, não tem como purificar porque o silêncio não foi aplicado. O silêncio vai ser aplicado na hora que a unidade inimiga for jogar. Isso aí é bem legal. Então, você tá lá com o Alone, o inimigo, né? Tá com o Alone e o inimigo tem o Xun. Tanto o Divino quanto o Xun MM, que pode purificar o silêncio, não vai purificar. Até mesmo o Asmita. Chegou na vez do Alone, ele vai ser obrigado a se exilar ou dar o ataque básico. Isso é bem legal dele também. O problema, né? Contra a partida é que se o Death Tool, ele foi eliminado antes, o efeito não é aplicado. Pra quem não sabe. Outro detalhe aqui é o Asmita, né? Você enfrentar o Asmita, não que alguém se importasse e achasse o Asmita perigoso. Mas o Asmita pode purificar os ventos moderados, que eles são purificáveis, né? E aí, fortalecer o dano da equipe inimiga. Então, só pra você ficar atento aí. Não é aquele dano UAU, né? Tem que ver se o Asmita do inimigo também vai... né? Vai tá bufado. Referente ao Shiryu Divino, é muito bom jogar com e jogar contra o Shiryu Divino. Porque o Shiryu Divino, ele só dá contra-ataque depois que alguma unidade aliada já atacou. Então, se todo mundo do seu time já jogou, consequentemente, todo mundo que foi bufado pelo Shiryu, sofreu o ataque, ele vai dar a Excalibur. Isso é muito da hora. E é o inverso também. Se o Shiryu do inimigo tá jogando depois de todo mundo da sua formação, Shiryu só vai dar o contra-ataque quando ele for atingido. Mas os aliados não. Então, o Death Eto'o é muito bom, counter de Shiryu Divino. O Alune, ele fica aqui pela simbiose também. Então, é legal você usar o Alune na sua formação, que marcou a simbiose em alguém, colocou lá o silêncio, vai silenciar os dois. Isso é bem legal com o Alune. E Kayn, é ruim você jogar com o Kayn na sua formação e contra o Kayn na formação do inimigo, já que a build de Kayn favorece a times lento. Então, se você tá desacelerando os inimigos, você tá perdendo a possível revive que o Kayn pode aplicar na sua formação. Da mesma forma que o Kayn do inimigo. Se o inimigo tem um Kayn, você tá jogando todos primeiro, você vai ter que gastar os dois revives do Kayn, ou focar somente no Kayn. Então, o Kayn incomoda aí bastante nessas duas situações, jogando com e jogando contra também. É referente aqui, eu coloquei os banimentos mais interessantes pra vocês, caso queiram jogar com o Death Toe, Thanatos, sem condições. Thanatos enche muita barrinha, né, com o Death Toe. Então, é muito zika jogar contra o Thanatos, beleza? Porque você vai levar muito o poder final. A Serafina é a mesma vibe, vai tomar muita tsunami e vai tomar muito congelamento. Então, tem que ficar ligado aí, esses dois aqui, é o que mais tira o Death Toe do meta. Se você tá afim de jogar com o Serafina e o Thanatos, talvez você não queira jogar com o Death Toe pra não enfrentar o inimigo, né, o Thanatos do inimigo. Aí, eu tiro o Death Toe, coloco um outro controle aí, pra eu jogar contra o Thanatos do inimigo. A menos que você já prepare aí um counter. O Shun seria opcional, né? O Shun é mais por causa do... Vai purificar lá os vento moderado e tal, os debuffs. E outro detalhe também, que como ele usa dois Shabadabadá, o dano dele é muito pífio. Vai gastar duas vezes lá a cura do Shun. Mas aqueles inimigos, se você tem uma build que não ataca em área, aqueles que você não focou o ataque, vai só se curar com o dano do Death Toe, né? Então, tem esse BOzinho aí do Death Toe contra o Shun MM, que incomoda bastante também. Perante aos demais controles, metas que nós temos aqui, eu não tô metas, mas estratégicos, igual eu estou mostrando nessa lista aqui. Ainda tem um Yoga Divino, né, que poderia colocar mais alguns outros aqui, mas vamos falar dos principais aqui. Temos o Minus, que é o Socumbinho, né, de Death Terus, por exemplo. Poderia ser o Yoga também. A vantagem aqui, como vocês podem ver, do Death Toe, ele é o único custo zero selecionável, porque a Serafina também é custo zero, mas não é selecionável. É aleatório, igual é o Camus Divino. Os demais aqui, Comandante, Ayakos e Minus, o Yoga Divino também, são personagens que são controles selecionáveis. A Serafina é mais lenta, então muitas vezes a Serafina não consegue nem controlar na roda da 1, coisa que o Death Toe já vai ter. Perante aos demais controles também, ele é o único que vai reduzir a velocidade dos inimigos, então ele tem como esse diferencial, né, eu não vou colocar um Camus de desacelerador e muito, e talvez a Serafina também não fique legal de desacelerador. Talvez o Yoga Divino, né, que ele fica dando os stack lá, mas nessa estratégia o Death Toe, ele é muito mais efetivo também. Bem, esses são os diferenciais do Death Toe perante aos demais, tá, que é o ataque em área, que contra o Shun incomoda, assim, é paia, também tem a desaceleração em área também, e o custo zero. Esse aí é o que mais incentiva também você jogar com o Death Toe, além de uns possíveis Cautas, como já citei, principalmente contra o Shiryu Divino, ou usando-o estrategicamente, como já falei pra vocês também, o Shiryu Divino, ou até mesmo o Alone aí na sua formação, ou usar uma build onde você quer jogar na frente, na rodada dois em diante, com muito mais facilidade. Então ele vai ter essas estratégias singulares, que os demais aqui dificilmente, ou não, vão oferecer para você, beleza? Essas são os principais diferenciais do Death Toe. Gostaria agora de mostrar pra vocês um pouquinho de gameplay dele, e do seu CR, né, como é o CR dele em ação. No servidor chinês estava bugado, aqui na provação, mas se você, por exemplo, dá aqui o Shabadabadá, ataque básico, ou o silenciar, você automaticamente, você já vai dar o Shabadabadá, e vai ser sempre no que tem na maior velocidade, tá? Então normalmente é quem está na frente aí, na fila do inimigo. Ah, usou o Shura, a Athena era a segunda, ficou a primeira, vai na Athena, né? É quem está com a maior speed no momento. Então o legal dele é esse, você silencia alguém, e já vai dar aí um Shabadabadá no inimigo. Ele vai usar a custo zero. E obviamente ele, como se diz assim, se você colocar em alguém que está muito na frente, ou vai jogar depois do Death Toe, aí ó, a desaceleração de quem vai jogar depois do silenciado é muito grande. nos pares aqui, né? Nas rodadas pares, ele não tem um ataque extra, tá? Porém, independente, quando tem essa quantidade de vento moderado aqui, que aplica demais, ele vai ficar mais resistente, que é legal, aumenta aí a sobrevivência dele, que é uma sobrevivência bem mediana, para menos, né? Atualmente no meta, hoje, com o Death Toe, comparado a outros atacantes, então isso aí é bem legal. Vai subindo e descendo, conforme os ventos moderados vão subindo aí, na luta também, beleza? E chegou novamente no Ipa, ele vai usar o ataque 2, sem custo, inclusive, se ele já estiver na forma de pêssego. O legal aqui, ó, se você usar o ataque básico, ele vai usar a... essa daqui. Agora, se você usar a segunda skill, ele vai dar o... o Shabadabadah, né? Se você quiser dar um ataque em área, para desacelerar e tal, beleza? Na hora que você usa o skill 2, ele já fica na sua forma humana, se ele estiver na forma de pêssego, ok? Agora, eu vou apresentar umas gameplays para vocês, referente ao nosso Death Toe. Aqui, primeiramente, nos duelos sagrados, depois eu vou para os duelos galácticos. Nos duelos sagrados, ele já vai estar com o seu CR, beleza? Quando eu despertar o meu, também vou trazer outra análise, né? Dele despertado, do que eu achei. Mas aqui, eu vou mostrar um problema que o Death Toe tem. Vamos ver esses três aqui, só para... porque o vídeo já está gigante. Né? Para vocês verem a situação que é jogar com o Death Toe. Olha lá, eu silenciei ali, o Ogseus, já acelerei, isso nunca aconteceria no PVP, né? O Death Toe ser mais rápido que o Ogseus. E já desacelerei todo mundo. Então, geral, está na minha frente, mas olha a quantidade de barra do Thanatos e da Serafina. Fica uma situação insuportável, né? De jogar com o Death Toe contra esses dois personagens, a menos que você tenha um counter aí preparado para ter essa situação. E esse é um dos problemas para a galera motivar a jogar com o Death Toe, principalmente quando, geral, começar a despertar o Thanatos também, né? É um personagem super quebrado. Mas dá para ver, ah, o inimigo baniu o Thanatos. Dá para você brincar com o Death Toe. A Serafina vai ficar nessa situação aí, que você vai tomar mais tsunami toda a mão. Aqui ele já ficou na forma de pêssego, né? Então, é indiferente, mas olha só a quantidade que o Thanatos inimigo já fez comigo, né? Ele já deu, acho que, três ataques no início da roda D2. Então, é bem complicado jogar contra o Thanatos, principalmente, e contra a Serafina, é cruzar os dedos, né? Serafina cruzar os dedos. Então, testar o Death Toe nos duelos sagrados é complicado, porque não tem o banimento. Então, numa estratégia aqui de duelos galácticos, a gente já vai ter o banimento. Ou nem se não baniu o Thanatos, não, porque eu uso o Shiryu Divino, né? E o Shiryu Divino, ele é um ótimo counter de Thanatos aqui também. Então, vocês vão ver essa situação, vou ver esses três aqui, que não tem nada, né, de tão inovador assim. até que essa luta não, a estratégia não funcionou tão bem, mas vocês vão sacar aí, porque o cara ali regaçou o meu Shiryu Divino, mas só pra vocês verem um pouquinho da gameplay com o Death Toe nos duelos galácticos, né? Então, ali ele já já regaçou ali o Mochiryu, então o Mochiryu já consegue causar bastante dano, às vezes não, por causa do Shun. Então, eu enchei bastante a barra e já desacelerei bastante os inimigos aqui também. Eu não consegui usar o combinho, né, do Alone com o Death Toe, se eu não me engano, nessa luta. Mas já marquei ali a simbiose. Essa aqui não foi a melhor luta com o Death Toe, mas pelo menos vocês estão vendo ele um pouquinho em ação. Porque o time do inimigo tava bem... tava bem interessante também, né? O time dele. Coloquei ali no Shun, porque o Shion quebrou muitas pernas ali do meu Shiryu e eu não tava com muita cura no meu time. Não tava com cura, né? Se eu tivesse, talvez, um curandeiro aqui seria melhor. Então, meu Shiryu não conseguiu tancar tanto. Olha lá, viu? Ele foi falecendo pelo reflect tanto do Ogseus quanto também do Shion Sapuri. Mas ainda consegui ainda me virar nos 30 aqui. Lembrando que o Shura vai ganhando speed também, né? Mas aí eu eliminei ali o Shura dele e ele ficou com o Kano que, querendo ou não, é um personagem bem rápido, só que o Kano ele fica se purificando e o Odisseus ele ficou com os ventos moderados ali, mas ele perdeu o desacelerador, sei lá. Purificou, não entendi. Então aqui eu já emulei uma cura do Odisseus. Se eu tivesse ali um Tanato também seria delicinha. Não tinha muitos alvos, né? então foi só no Ogseus mesmo e o Shion. Então já tentei eliminar ali. Não consegui. Flopou o meu Alone. Flopou o meu Alone. Então ele tá ali no Tanatos ou no Shura. Foi quase, mas deu pra ele dar mais um ataque ainda e dar uma curada ali com o meu Shun. Então dei ali o silêncio no... como é que fala? No Odisseus dele. Só que o Odisseus dele ganhou o duplo turno se eu não me engano, né? Do Shun. Ah, não foi o Kano. Então agora ele foi no... no Death Tool pra parar, né? De neutralizar ali o Odisseus dele. Mas aí fomos no... com o Alone aqui, ó. não conseguiu dar kill, infelizmente. Ele tinha gastado todas as energias com... como é que fala? Com o Kano. E aí, enfim, aqui até o Alone vai ganhar a luta. E agora a última dica é referente a Upskill. O Ney, o Death Tool, ele é um personagem caro? E aí é o que tá a melhor notícia do Death Tool. Ele não é um personagem caro. Porque você já pode jogar com o Death Tool um, dois, três, um. Né? Eu diria pra vocês assim, ou seja, quatro livrinhos. Vale a pena gastar livro nele? Também não. Como que eu indico que vocês uparem ele, então? No mercado da Arena de Honra, ele tá na rotação do Poseidon. Então, se você já upou, tem muitas moedinhas igual eu aqui sobrando. Né? É pouco Upskill como vocês puderam ver também. E também outro detalhe que você pode ter é referente a cópias. Você tá pegando cópias dele aí e você vai upando ele. Dá pra jogar com ele até menos. Um, dois, dois, um e tal. O lance é o acerto de status aqui, ó. Porque ele tem acerto de status pra ser aplicado apenas pra entrar no caixão. Se o inimigo tiver escolher ser silenciado, por exemplo, até level 1 ele vai ser silenciado em 100% das vezes. Só vai ter teste de acerto de status caso o inimigo escolhe ir pro caixão. Qual que é o lance? Se o inimigo vê que você tem um Dev Toe tudo 1, por exemplo. Tudo 1, não vou lá um, dois, dois, um porque pra ativar o oitavo sentido, né? Ele pode ficar querendo ir pro caixão e ter o acerto de status baixo de 60%, beleza? Mas se ele já vê que você tem aqui o alto, por exemplo, talvez ele fique desmotivado a dar esse bait aí em você. Mas você pode usar esse bait e tal com o Dev Toe, né? Porque, sei lá, a gente muitas vezes imagina que os inimigos estejam sempre com bastante upskill e muitas vezes o cara não vai nem sacar que você pode ter um level 2 ou level 3 aqui. Mas eu usei o Dev Toe muito tempo pra 1, 3, 3, 1 que eu peguei ele quando ele foi lançado deixei 1, 3, 3, 1 e joguei com ele muito tempo até ele ser acrescentado na pool até ser acrescentado lá no mercado da Arena de Honra foi tipo assim quase um ano pelo menos jogando com ele 1, 3, 3, 1 tá certo? Que foi os únicos livros que eu gastei nele foi esses 6 e o restante aqui foi Arena de Honra que eu comprei porque eu gosto bastante dele. então eu espero que esse compilado de informações e dicas deixa bastante motivado ou não em jogar com o Dev Toe mas pelo menos pra você caso queira brincar com ele sabe qual é a melhor forma pra brincar com ele também e se você tem mais alguma dica pra passar com o Dev Toe ou eu disse alguma miss por aqui deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui! tchau